Só danço o samba Eu cansei o twist até demais Mas não sei, me cansei Do calypso ao tia-tia-tia Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL